Olá pessoal, saudações a todos, Thiago Lacerda com vocês para mais um vídeo aqui no canal e hoje falando sobre o desastre de Brumadinho, Minas Gerais, da Vale do Rio Doce, atendendo a muitos pedidos. Eu tenho muitos alunos que são acionistas da Vale e antes de mais nada, antes de a gente colocar sobre os aspectos da empresa em si, dos investimentos, vale ressaltar que nunca é uma situação agradável a gente falar de uma tragédia ambiental, de um crime ambiental, vamos considerar assim, porque houve sim vários níveis de irresponsabilidade e muitas vítimas envolvidas. Então o país está em comoção justamente pelas mais variadas famílias que tiveram aí, pessoas que faleceram, desaparecidos e etc. Mas eu gostaria de ressaltar que aqui eu vou dar uma análise imparcial focada aos aspectos dos investimentos relacionados à Bolsa de Valores, a Vale do Rio Doce como ação de empresa em si. Eu esperei alguns dias para fazer esse vídeo, justamente por todo o aspecto da gravidade da situação e até para ter alguns parâmetros, alguns subsídios para mostrar para vocês. Infelizmente, nesses momentos, não dá para a gente querer antecipar as coisas e eu acredito que qualquer análise antecipada acaba caindo por um terreno de informações irrelevantes que a gente não sabe a certeza do que vai acontecer. E também eu gostaria de salientar que eu, há muitos anos, eu não tenho investido no setor de minério, então eu não sou acionista da Vale, ok? Eu não vinha acompanhando o desempenho da empresa. Então estou fazendo essa análise aqui atendendo a pedidos, porque muitos investidores, alunos e seguidores me solicitaram. Então vamos à tela do meu computador, onde eu gosto de mostrar algumas informações específicas. O primeiro ponto, no próprio site de RI, você percebe aqui os comunicados relevantes da empresa. E o primeiro comunicado relevante já coloca uma informação direto ao ponto para o investidor gerador de renda, ou seja, aquele investidor que foca as suas aplicações em proventos, em dividendos e juros sobre capital próprio, que é justamente a suspensão dos dividendos. Então, veja bem, como no meu curso, na minha modalidade, eu advogo pelas carteiras geradoras de renda, o meu foco principal é em histórico de proventos. E aqui a gente tem o primeiro ponto de quebra de consistência, ou seja, a empresa anunciando que vai suspender o pagamento de proventos. E a gente já vai ver em detalhes alguns aspectos sobre isso. Então aqui, adicionalmente, aqui uma informação da governança corporativa, onde eles determinam a suspensão da política de remuneração aos acionistas. Consequentemente, o não pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio, bem como qualquer outra deliberação sobre recompra de ações de sua própria emissão. Suspensão de pagamento de remuneração variável aos executivos. Então, esse ponto demonstra que a empresa já tem um problema de consistência aqui. E quando a gente vai nos fundamentos da mesma, se eu pegar aqui, por exemplo, num site Fundamento Simples e o acompanhamento da ação Vale 3, a gente vê que é uma empresa que tem aí um lucro líquido anual na casa dos 13 bilhões e nós percebemos em contrapartida o anúncio de um bloqueio de 20 bilhões em cima do caixa da empresa. Ora, esse bloqueio começou com 5 bilhões, depois passou a 11 bilhões, já está sendo ventilado aí a questão de que a justiça vai solicitar o bloqueio de 20 bilhões. 20 bilhões já afeta, sim, a rentabilidade anual da empresa, como a gente vê nos próprios fundamentos declarados. Certo? Então, declaração anual aqui de rentabilidade na casa dos 13 bilhões. É claro que isso é uma referência passada, a projeção desse faturamento para o próximo ano pode ser muito maior do que isso. No entanto, a gente percebe mais ou menos na casa de 20 bilhões, então algumas notícias de sites especializados já ventilam 20 bilhões em termos de bloqueio de caixa. Fora a tragédia ambiental e humana do ocorrido, que nós não vamos entrar no mérito aqui e que sinceramente é algo que realmente causa comoção e dor nas pessoas, porque muitos inocentes são afetados pela questão, a gente percebe que a empresa em si será afetada quase que majoritariamente em sua lucratividade anual. Se a gente perceber mais alguns aspectos da empresa, a gente percebe que ela vinha pagando seus proventos regularmente, ano a ano, há mais de cinco anos, ou seja, possuía histórico de pagamento de proventos. E o detalhe aqui é o seguinte, depende da forma ou da modalidade de investimento que você exerce. Se você é um investidor focado em renda e quer ser sócio ou estava sendo sócio da Vale do Rio Doce por esse motivo, agora você tem uma suspensão na consistência da sua renda, ou seja, já foi anunciado a suspensão de proventos. Tiago, é para vender, é para manter? Bom, a questão de se desfazer da posição ou manter a posição é uma questão extremamente individual, eu não posso aqui dar uma recomendação. Eu, como pessoa, como investidor, que eu já não era investidor da Vale, mas quando eu tenho uma empresa que anuncia suspensão de provento, eu tomo isso como perda de solidez e de consistência e me desfaço das posições. Essa é a orientação que eu sigo e que eu trabalho com os meus alunos, mas sempre volto a afirmar que a decisão final é uma decisão do investidor. Então não adianta querer trazer para mim a decisão. Muitos alunos dizem, Tiago, o que eu faço? Você faz o que você achar melhor. A questão é, analise o teu objetivo. Muitas pessoas que viram na semana passada, para quem não sabe, na sexta-feira passada foi feriado no Brasil, em São Paulo, a nossa bolsa de valores estava fechada, não teve pregão, mas as ADRs da Vale nos Estados Unidos derreteram, mais de 10%, depois recuperaram um pouco e tal. E hoje a tendência do mercado é que todo o impacto dessa questão venha a ser muito pungente, muito explícito na questão da Vale. Então, especialmente para agora os meus alunos e seguidores que praticam o trade, tanto o day trade como o swing trade, e que possam querer, a partir de uma movimentação mais acentuada da Vale do Rio Doce, vir a querer negociar a curto prazo os papéis. Então, prudência, consciência do que se está fazendo, para você não vir aí a dar um passo sem planejamento. Às vezes, no calor da emoção, no calor de uma notícia trágica, onde a gente sabe que vão haver uma oscilação alta nos papéis, muitas pessoas querem aí, então, de uma maneira ansiosa, fazer operações para ganhar dinheiro. E, às vezes, acaba dando um tiro no próprio pé. Então, se você já era sócio da Vale e quer se manter sócio da Vale, eu recomendo a prudência e o longo prazo, esperar a empresa se recuperar. Existem outras barragens aí que estão sobre suspeita, isso mesmo, suspeita, onde as suas estruturas estão sendo investigadas, estruturas físicas mesmo, geológicas. Então, tem muitas barragens que estão sem fiscalização. Então, agora, depois de uma segunda ocorrência em tão pouco tempo, eu acredito que a governança da Vale vá tomar medidas drásticas de prevenção. Isso, com certeza, vai também impactar o caixa da empresa, ela vai ter que chamar a assessoria, vai ter que contratar profissionais especializados para ir atrás dessas estruturas geológicas, de engenharia, dessas barragens. Então, pessoal, muito cuidado nessa hora, tá? Provavelmente, nós teremos uma fase de incerteza para o papel. Então, essa é a posição, a análise mais equilibrada, eu acredito. Então, muito diferente de eu dizer, não, isso não vai impactar em nada, porque o caixa da empresa é muito superior. Veja bem, você não pode tomar apenas o caixa, apenas o fator numérico agora, nesse momento. As externalidades são incontestáveis e, ao mesmo tempo, inaceitáveis. É inaceitável que uma empresa, dentro do território nacional, funcione dessa forma. É quase que um crime ilesa pátria, devido às proporções que tomou esse acidente. Esse acidente teve proporções, talvez não proporções ambientais tão grandes quanto o outro, quanto a de Mariana, né? Mas as proporções humanas já foi constatado que foi até maior, ou seja, a perda, a perca humana em cima disso. Então, não adianta só querer fixar os valores numéricos. Agora entram, então, de forma muito prática, a questão das externalidades a serem analisadas. E você, como um investidor focado em renda, já tem aqui a dica. A empresa suspendeu imediatamente a manutenção dos seus proventos, ou seja, suspendeu o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio. Isso já é um sinal claro de que você não vai poder contar, ao menos nos próximos meses, e até, de repente, o próximo ano, 2019, com proventos da Vale. Ok? Fora a ameaça da queda do papel. Então, a ideia agora aqui é ter prudência e você tomar uma decisão. A decisão é completamente tua. Eu não posso aqui intervir nesse sentido. Mas você precisa tomar a decisão. Desfazer-se da posição, manter a posição, ou, em alguns casos, para algumas pessoas, né? Comprar posições aproveitando o deságio que vai acontecer. Tudo depende da tua estrutura e da tua estratégia, tal como eu ensino aqui no canal, que a estratégia é individual e vai de acordo com a consciência do investidor. Da minha parte, eu tô fora. Eu não invisto em minério. Até mesmo antes da questão do acidente, eu já tinha deixado isso claro em alguns vídeos, eu não invisto porque eu compreendo que o commodity é uma questão cíclica de mercado. E eu procuro evitar empresas cíclicas. Justamente porque a minha carteira é focada em renda passiva. Então, eu opto sempre pelas empresas blindadas, tal como eu já ensinei em outros vídeos aqui. Fica esse vídeo, então, para todas as pessoas que insistiram comigo, pediram a minha posição sobre a Vale. Nesse momento, eu acredito que o problema humano, ele tá sendo muito mais importante nesse momento do que o problema econômico da empresa, ok? Então, da minha parte, eu vou buscar ajudar da maneira que eu puder ajudar essas pessoas. Você, de acordo com a sua consciência e com o seu coração, faça o mesmo. Veja aonde você pode colaborar e contribuir. E que as autoridades do país, as autoridades competentes aí, consigam pegar pesado em cima das fiscalizações e das exigências de segurança pra uma empresa como esse porte. Talvez uma das maiores empresas do Brasil. e que, nos últimos anos, demonstrou falhas estruturais grandes na investigação. No próprio pronunciamento do presidente da empresa, ele colocou de que, nos últimos momentos, até a última ocorrência do acidente de Mariana, todas as medidas haviam sido tomadas pra que esse tipo de situação não se repetisse. E, infelizmente, mesmo assim, ocorreu um novo acidente de proporções tão grandes quanto o anterior. Será que agora, então, as medidas serão tomadas? Então, essa pergunta, ela é uma pergunta que não quer calar. E a gente espera que as autoridades competentes, elas batam pesado em cima disso e que a empresa seja responsabilizada nos aspectos legais, dentro dos aspectos aí, possíveis aí. É claro que acidentes acontecem, no entanto, a gente sabe que a irresponsabilidade também tem um peso muito grande. Obrigado a você que assistiu. Compartilhe esse vídeo e, qualquer dúvida, coloca nos comentários. E eu tenho o teu prazer de, pessoalmente, responder a cada um. Grande abraço e até a próxima.